Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. E eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Sim, pessoal, está no ar o quadro Notícias do Mundo Jurídico. Ué, as quintas-feiras é dia de notícias do mundo jurídico. Estão agitando aí o mundo do judiciário e até mesmo político, pessoal. E a notícia não é muito boa hoje não, pessoal. É sobre aí o rol taxativo aí da ANS. Vamos lá. O rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Em julgamento finalizado nesta quarta-feira, dia 8 de junho, foi ontem, né, pessoal? A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiam procedimentos não previstos na lista. Há exemplos de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam aí o setor, né, pessoal? Vamos lá. Por maioria de votos, a sessão definiu as seguintes teses. A primeira, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Número 2, as operadoras de plano de saúde ou seguro de saúde não são obrigadas a arcar com o tratamento não constante do rol da ANS, se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro. Já incorporado é no rol da ANS, né, pessoal? Não é. É possível a contratação de cobertura ampliada ou negociação de um aditivo contratual para cobertura de procedimento extra rol. Número 4, não havendo substituto terapêutico ou esgotados procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura de tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS. A incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina, baseada em evidências. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como a Conitec e a NetJus, e estrangeiros, e seja realizado, como possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes e com pessoas, com expertise técnica na área de saúde, incluída é a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passada à de causa da ANS. Muito bem, pessoal, vamos lá, a gente vai lendo aqui, né? Em relação às quatro condicionantes do item 4, a sessão citou, enunciados 23, 33 e 97 das Jornadas de Direito de Saúde, né? Prevaleceu na sessão a posição do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que incorporou em seu voto a crescimos trazidos em voto vista pelo ministro Vilas Boas, Cueva. Apresentado nesta quarta-feira, também votaram com o relator os ministros Raul Araújo, Isabel Galotti, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize. Ficaram vencidos no julgamento a minoria Nancy Andrigui e os ministros Paulo de Tarso Saventino e Mauro Ribeiro, para os quais o rol da ANS teria caráter meramente exemplificativo. Com base nas balizas estabelecidas no julgamento, a segunda sessão entendeu no ERESP 1886-929 que o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento não contido no rol para um paciente com diagnóstico de esquizofrenia e no ERESP 1889-704 que a operadora deve cobrir tratamento para uma pessoa com transtorno de espectro autista, porque a ANS já reconhecia a terapia ABBA como compilada nas sessões de psicoterapia no rol da saúde complementar. Rol Taxativo para Testes Beneficiários contra Aumentos Excessivos Em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro do ano passado, o agitado do dia 23 de fevereiro deste ano, o ministro Luiz Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, garantido proteção, inclusive para os beneficiários, os quais poderiam ser prejudicados caso o plano tivesse de arcar de forma indiscriminada com ordens judiciais para cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Também, de acordo com o relator, a respeito à lista, garante que a introdução de novos fármacos seja precedida de avaliação criteriosa da ANS, especialmente em relação à eficácia dos tratamentos e à adoção de novas tecnologias de saúde. Isso aí preocupa bastante o pessoal na luta contra o câncer, né pessoal? Vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda que a lista seja taxativa, Salomão salientou que em diversas situações é possível ao judiciário determinar que o plano garanta ao beneficiário a cobertura do procedimento não previsto pela agência reguladora, a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento. O que falar das pessoas que estão lutando contra o câncer, hein pessoal? Salomão também reforçou que em nenhum outro país do mundo a lista aberta de procedimentos e eventos em cobertura de saúde obrigatória pelos planos privados pelo sistema público. Ele lembrou que a lista da ANS é elaborada com base em profundo estudo técnico, sendo vedada ao judiciário de forma discricionária, substituir a administração do exercício de sua função regulatória. A ANS reduziu o prazo de atualização periódica do Rol para seis meses. Em seu voto vista ao apresentar parâmetros para que a taxatividade do Rol seja excepcionalmente mitigada, o ministro Vilas Boas Cueva lembrou que a ANS, ao elaborar a lista, deve considerar que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias para a prevenção da doença e a recuperação, manutenção e reabilitação física, mental e psicológica do paciente, observados os termos da lei e o contrato firmado entre as partes. Segundo o ministro, a agência reguladora define o Rol a partir de sucessivos ciclos de atualização, em prazo que foi reduzido de dois anos para seis meses, meu corpo. Para essa atualização, apontou, são levadas em consideração análises técnicas de impacto orçamentário, além de receber sugestões de órgãos públicos e da sociedade civil. O que consta no Rol da ANS, atualizado periodicamente com o auxílio técnico e participação social e dos demais atores do setor, são procedimentos mínimos obrigatórios para tratar doenças catalogadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e que devem necessariamente ser oferecidos pelas operadoras de planos de saúde. Todavia, essas são exigências mínimas obrigatórias, não sendo vedada a contratação de coberturas ampliadas. Para o magistrado, o modelo de saúde suplementar adotado pela legislação brasileira é de um volta achativo mínimo, devendo o consumidor ser esclarecido dessa limitação em todas as fases da contratação e da execução dos serviços para, assim, decidir entre as opções disponíveis no mercado. Entretanto, o ministro Cueva apontou que essa posição não deve ser considerada absoluta. Ele destacou que a atividade administrativa regulatória é sujeita ao controle do judiciário, a quem compete combater eventuais abusos, arbitrariedades e ilegalidades no setor. Desse modo, o judiciário não pode ser conivente com eventuais ineficientes da ANS, devendo compatibilizar em casos específicos os diversos interesses contrapostos operadora e usuário, desassistido da saúde de alguns e a saúde de outros, a mutualidade, vigilância em saúde suplementar e atendimento integral a beneficiários doentes. Completou aí o ministro, pois é, pessoal, temos aí essa situação aí, agora que está preocupando muito a todos nós, né? E você, o que pensa a respeito do rol taxativo da ANS, desse seu comentário é muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Deixe também o seu like, o seu like é muito importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para mais e mais pessoas, recomende acima de tudo, para quem ainda não é inscrito no canal Justiça em Foco Notícias, conheceu o nosso trabalho, deixe o seu like, meu amigo, minha amiga, compartilhe esse conteúdo, tem muitas pessoas precisando aí saber, podem estar com dúvida em relação ao rol taxativo da ANS, siga-nos nas redes sociais e não se esqueça, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.